Hoje me peguei, pensei em você, saí pelas portuguesas Vou pela cidade, local de saudade, altura e peço do ar Quando a gente ama, coração reclama Vem, pai, time, vem, vem, vem Eu volto pra casa, mas quando eu sono e começo a chorar Fiz e santo pra vocês, que eu fico assim Quando você beija, eu vim se te esqueço Quando chega a noite, me pido o cabeço Me bate a saudade e eu venho de novo Eu sou o meu irmão Eu cresci agora e não dei nada E no outro dia Meu Deus é o meu irmão, isso vai ser assim Olha a saca de gravada, é assim? Deixa pra amanhã essa saca de gravada aí Aí vocês tomam mais uma que passa Hoje me peguei, pensei em você, saí pelas ruas Rotei a cidade, local de saudade, a culpa é sua Tanto a gente ama, coração reclama Não dá pra brincar Eu volto pra casa Quando o sono me começa a chorar E eu fico assim Vou pôr uma cerveja Outra vez e te esqueço Quando chega a noite Me brilho do abenço Me bate a saudade e eu perco de novo Eu sou o meu irmão Com esse amor E também nada E no outro dia Meu Deus, até quando isso vai ser assim Tudo que faz assim Comendo cerveja Comendo cerveja Com esse desqueço Quando chega a noite Me brilho do abenço Me bate a saudade e eu perco de novo Eu sou o meu irmão O nosso amor E não dá em nada E no outro dia Meu Deus, até quando isso vai ser assim? É a saudade e eu para a gente É a saudade e eu queira piã, é? �, é?